Já era ali, hypado da balada, dos palcos, dividia palco das festas com Sandrão, Coelhão, com sabotagem nos mesmos shows, né, os eventos da 105FM, festivais grandes que aconteciam pelo Brasil e na Grande São Paulo. E nessa, foi ganhando corpo, conhecimento, eu digo, a intimidade de ser, de dividir um backstage, de chegar, trocar uma ideia com os manos, bater uma foto, e tal, mano, ó, a gente gosta de tal, sorra, porra, a gente também gosta de tal, caralho, aquele bagulho que você fez com o Ed Rock, com o Thaís, mano. Aí, pô, chega um dia na balada, o Sandrão, ei, tio, fazer um som lá com o bote, lá esse novo álbum do bote. Igual Zia Voz. Eu só lembro, na época do bote, hoje em dia ele é tecnológico, é que, quase, caderninha, caneta aqui, um cigarrão e já bolando outra parada aqui, então, tio. Fumar um negócio aí, não dá pra você aí, fumar um som com o bote ali e tal, fazer um som com o mano e pá. Pô, Sandrão, na época eu ainda era caretão das ideias, caretão, assim, já usava droga, mas a droga era uau, cara, cerveja. Você não fumava ainda? Não. Aí eu falo, não, eu nem sou dessas fitas aí, mas, porra, fazer um som com o bote, aquele mano que tá divulgando lá nas bagulho da MTV, que tá tocando as paradas aí na 105, que vocês levam pro show, com o Rudy, com os caras, é, mano, é esse mano ali. E, porra, velho, se eu fizer parte dessa história desse álbum aí, é o primeiro álbum do cara, isso vai ser fantástico. E aí ele falou, ó, só que é o seguinte, você, a gente quer que canta você e o bastardo, que é o mano que tem as vozes ali, vocês dois que é as vozes caricaturas e tal, vindo aquelas ideias, aquelas levadas de vocês, só que já tem o refrão. Você tem algum problema em cantar um refrão que a gente fez? Eu falei, não, mas dependendo da ideia, mostra aí. E, Sandrão, me vem exatamente com essa ideia, assim, a gente imaginou você assim, ó, mano, eu e o bote olhando, com a cocaína, vou parar, e tremendo a voz, eu olhei pro bastardo, ele piscou, mano, eu nunca pensaria isso, isso é muito louco, velho. Aí eu comecei a falar, mano, vamos marcar a ideia, então, e ir pro estúdio. Comecei, ele me ensinou o refrão na hora, começamos a ensaiar ali na hora mesmo, dando risada, brincando. É isso, qual que eu sei que mata, por isso eu tenho que parar de chegar, essas eu não posso desandar. Aí eu falei, mano, é essa parada aí que você tá achando que não ia gostar, tem que fazer um bagulho. Fomos pro estúdio, o bote tava no corre na época, viajando, fazendo show, não pôde estar presente, voz captada ali pelos meninos Ganja Man, sabe? A rapaziada que tava produzindo um álbum na hora. A rapaziada que tava produzindo um álbum no estúdio YB, um dos maiores estúdios normais na época, até hoje. Bravo. Né, o Zé Gon. O rap aquele lá é... E o pessoal do Instituto. Pode crer. Né, essa galera aí. Aí eu cheguei lá, vi tudo, já vi essa galera, já fiquei mó feliz. Pô, os caras do Instituto, a primeira mão que eu tava conhecendo os caras pessoalmente. Cara, Instituto, a banca toda. Isso, e aí tava o Sandrão, a galera da área do Sandrão, mas não tava o Elião e não tava o bote que os caras tava viajando. Ó, mano, os caras não tão, mas pode pôr a voz que a gente manda pros caras ouvir, se precisar, cê volta aqui, faz de novo. Aí, pum, gravamos, cara, na hora que acabou a gravação, os caras falaram, mano, não vai nem precisar mandar pros caras. Falei, porra, da hora, foi ali que nasceu uma amizade, né? Os grupos, na época também, tinha essa coisa que faltava uma empatia, querendo ou não, de um, de alguns estilos de grupo para com o outro. E essa coisa de ter os grandes eventos, as pequenas festas, com alguns grupos dividindo o mesmo backstage, mesmos camarim. Também dava briga, mas começou a se conectar. Começou a se conectar, mano. Entendeu? Era tudo resolvido ali na hora, não tinha essa coisa. Isso, acabava ali. Hoje em dia, eu não sei se ainda perpetuou esse negócio de diz, né? Não era igual hoje. Na nossa época, mano, é zóio no zóio. Vamos conversar aqui, tio, já acaba aqui. Se não haver você depor nessas ideias em pau, que bom, mano. Vamos seguir a vida, mano. Não vem falar que nós perdeu a linha, não, porque aí é mancada. Já aconteceu várias situações, sempre foi bem resolvida. Nada que uma boa conversa não se resolva. Pode crer. E hoje em dia, a gente continua parceiro de vários caras da música. E participamos de alguns álbuns contemporâneos ainda da história música, da história rap. nacional, que é conhecido mundialmente até por causa das internets. Mas a sua voz da sabotagem ficou muito louca nesse rap. Não, monstro. Caramba.